Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televisona, e apesar aí das piadas e do bom humor na tela, os bastidores do Vai Que Cola do Multishow andam bastante polêmicos. Nesse vídeo eu vim falar aí sobre o clima super ruim que anda rolando aí, né, e que foram expostos na semana passada pelos roteiristas do seriado. Roda a vinheta aí, produção! O Vai Que Cola é um seriado aí produzido pelo canal Multishow desde 2013, e lembra bastante aí, né, outras séries clássicas de humor da TV, como o Sai de Baixo e também o Toma Lada K. E tem no elenco aí atores como Marcos Magela, Samanta Schmutz, Cacau Protaggio, Emiliano Dávila, Catarina Abdalla, Fiorella Mathez e também aí contava, né, com o nosso saudoso Paulo Gustavo, que atuou no Vai Que Cola aí durante quatro temporadas, já que ele acabou, né, falecendo em maio de 2021 por conta da Covid. O programa fez um baita sucesso nas primeiras temporadas e por conta disso, né, rendeu aí dois filmes e outros spin-offs em formato de séries e até uma reprise na Globo. Atualmente o Vai Que Cola está indo aí pra décima primeira temporada e está vivendo aí uma grande crise nos bastidores, que começou aí com a demissão do roteirista, o André Gabé. Ele era um dos roteiristas da série e relatou aí que sofreu perseguição por parte do elenco do programa pra deixar a equipe. E pelo que parece, essa situação toda ainda anda dando o que falar entre a equipe de roteiristas e também os atores do programa, já que os próprios roteiristas do Vai Que Cola resolveram aí publicar uma carta aberta na última terça, dia 22 de agosto, em apoio ao André Gabé que foi demitido. E nessa carta, né, enviada aí pra todos os envolvidos no projeto, os roteiristas atuais expõem que parte do elenco, ou seja, alguns atores da série não estariam satisfeitos por terem o texto escrito por um ex-BBB. E sem citar nomes aí, né, desses possíveis atores, os roteiristas disseram que críticas construtivas são bem-vindas, mas a reação dos atores teria sido muito acima do tom e sem justificativa. Ainda nesse texto, os roteiristas elogiaram aí o André, que sim, é um ex-BBB e participou, inclusive, da primeira edição do reality, lá em 2001, e citam que o trabalho dele sempre foi muito elogiado, além de servir também de referência pra eles. E nessa carta, eles ressaltam que o André é um roteirista preto, gay e periférico, que escreve sobre personagens suburbanos, ou seja, que ele, né, tem local de fala pra escrever a história. Segundo os atuais roteiristas do Vai Que Cola, essa implicância e perseguição por parte do elenco com o André Gabé não seria aí de hoje, já que supostamente ele estaria sendo diminuído há muito tempo. E segundo informações da Folha de São Paulo, alguns atores do Vai Que Cola até teriam pedido aí a demissão do André Gabé. Os roteiristas também resolveram expor que existe uma falta de respeito com o trabalho deles, já que eles estariam recebendo críticas que diziam a respeito de gostos pessoais e não sobre a técnica de um roteiro. E disseram que parte do elenco também não leu o texto antecipadamente e não leem o roteiro aí de forma íntegra. Ou seja, os atores não leem o roteiro por completo, apenas as falas dos próprios personagens que eles interpretam no seriado. E essa atitude estaria dificultando aí o entendimento geral da história de cada episódio por parte dos atores. E tudo isso aí estaria gerando uma atmosfera de trabalho de apreensão e medo atualmente aí nos bastidores do Vai Que Cola. O André Gabé, que foi vítima dessa situação toda, se pronunciou aí sobre o ocorrido e escreveu aí um longo texto desabafando e agradecendo aí aos colegas roteiristas pela carta aberta e expondo a injustiça que ele teria sofrido aí durante o período em que ele trabalhou no humorístico. Em uma das partes do texto, o André diz o seguinte Hoje quem ler o que eles escreveram vai saber que eu não exagerei quando falei sobre a injustiça que sofri, sobre a maldade que me fizeram e que tive que pisar em ovos para expor, porque o lado mais fraco da corda sempre tem que tomar cuidado para nunca mais ser chamado para trabalhar ou virar chacota diante do fandom de pessoas com muito mais visibilidade. O que aconteceu comigo não pode acontecer com profissional nenhum, com pessoa nenhuma, mas dessa vez eu tive a voz de mestres me defendendo e se defendendo. Daí, né, com toda essa polêmica e repercussão rolando, um ex-roteirista do Vai Que Cola, chamado aí Daniel Porto, e que pediu demissão do cargo no ano passado, também resolveu aí compartilhar a experiência traumática de trabalhar nos bastidores do programa. Ele publicou um texto no LinkedIn acusando aí os atores de serem tóxicos e que trabalhar no Vai Que Cola teria custado a ele uma depressão, burnout e ainda crises de ansiedade. O Daniel também revelou aí que as exigências eram insanas, gerando uma sobrecarga de trabalho e que os salários oferecidos eram desrespeitosos. Ele contou que um roteirista recebe entre 5 mil e 6 mil reais por mês para escrever aproximadamente 10 episódios, e ele não recebia nenhum centavo pelas reprises do programa. Já o redator final, posto que o Daniel ocupava, ele recebia aí cerca de 5 mil por episódio e precisava reescrever o mesmo episódio várias vezes por conta dos atores do departamento de figurino, que também fazia aí prazos insanos, segundo ele. Ainda segundo o Daniel, o desdenho e o assédio moral com os textos da equipe de roteiro eram diários e por parte de todo o elenco tendo comportamento tóxico em maior ou menor grau. E demorou muito aí, né, pra que isso se tornasse público, segundo o Daniel. E a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, a ABRA, se posicionou aí em meio a essas denúncias, dizendo em nota publicada na quarta-feira, dia 23 de agosto, que o processo de criação de uma obra é um trabalho realizado em conjunto e todos os profissionais envolvidos merecem respeito. E o que é inadmissível que em um local de trabalho se torne um local de perseguição e de violência psicológica aí por parte de outros colegas. Já a atriz Cacau Protássio aí, que interpreta a Terezinha e que faz parte também, né, do elenco do Vai Que Cola, resolveu aí dar a sua versão sobre essa polêmica. Em um post no Instagram, ela nega que os atores tenham pedido a demissão do roteirista André Gabé, dizendo o seguinte... Eu lamento muito pela demissão de qualquer pessoa, e eu, Cacau Protássio, repito aqui, não tenho o poder e direito de pedir a demissão de alguém, pois sou funcionária da emissora. Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel. No caso específico dos roteiros, recebemos antes das gravações, e neles não constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores, para que possam ficar dentro da nossa embocadura. Outra atriz, no caso aí, a Catarina Abdala, que interpreta a Dona Jo também no Vai Que Cola, se pronunciou aí sobre esse caso, né, de assédio moral que tá rolando aí nos bastidores do programa, e comentou nesse mesmo post aí da Cacau Protássio, né, sobre essa polêmica toda, dizendo o seguinte também... Vamos virar essa página e seguir com o nosso trabalho, com a consciência tranquila. Com o passar dos dias, a Cacau Protássio resolveu aí se manifestar de novo, dessa vez em um vídeo, já que ela começou, né, a receber várias críticas no comentário do Instagram desse post, e ressaltou que não tem poder de demitir ninguém. Olha só. É a última vez que eu vou me pronunciar. Chega! Acabou! Eu não vou aceitar que venham na minha página me agredir. Eu não agredi ninguém, eu não demiti ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho porquê gostar ou não gostar da pessoa. Eu não conheço, eu não convivo. Eu não tenho porquê odiar ou amar. Eu nunca vi. Eu só vi na mídia, mas eu não convivi. Nunca foi no programa. A gente não tem uma relação, a gente não tinha uma relação no programa. Quando a gente recebe os textos, não vem escrito quem escreveu. Às vezes a gente até perguntava, quem escreveu esse texto aqui? Quem escreveu esse texto aqui? Mas a gente não sabe. Para vocês saberem, uma vez a pessoa foi no programa, entrou por trás e saiu por trás e não falou com o elenco. Então não é a gente que não gosta, né? Eu quero deixar bem claro aqui, eu não bati ninguém, eu não agredi ninguém. Eu não entro na página de ninguém para fazer isso. Então não quero que entre mais na minha página para agredir. Ninguém é obrigado a me amar, mas também ninguém é obrigado a ficar entrando aqui me agredindo, tá? Acabou. Eu não falo de política, eu não falo... Eu não sou dona da Globo. Como eu já falei e repeti, eu não admito e nem demito ninguém. Eu não tenho por que amar nem odiar. Ele, para mim, eu não amo nem odeio, porque para mim... Eu não duvido que ele seja um profissional maravilhoso. Mas eu pergunto, todos os redatores estão lá ainda, trabalhando. Estão lá escrevendo, está tendo gravação, está tudo continuando lá. E essa carta aberta que ninguém assinou, tá? Estão todos lá, continuando, recebendo, trabalhando lá no programa. Ele foi o único que foi demitido. A produtora tem vários outros projetos. Ele é maravilhoso. Por que a produtora não botou ele em outro projeto? Ele é maravilhoso, podia botar ele em outro projeto. Por que mandou ele embora? Aí a culpa é do elenco. Tem um erro de comunicação aí, porque não é a gente que falava com eles. A gente, às vezes, fala, ah, o texto está assim, está assado, pode mudar isso, pode mudar isso. Era uma pessoa que levava para ele e trazia para a gente. Então, tem uma comunicação aí no meio que não é nossa. Então, a gente não sabe como é que chega e como é que vai. Eu estou aqui me defendendo, sim, defendendo o elenco, as únicas pessoas que a gente fala são os redatores finais e a produtora que contratou eles. Mas a gente mesmo não fala com ele. A gente não se relaciona, a gente não convive. A gente nunca viu ele lá nos bastidores da gente. Para dizer que a gente nunca viu, a gente viu ele uma vez na plateia que ele entrou por trás, saiu por trás e nem com a gente foi falar. Então, acabou. Chega de entrar na minha página, ficar me agredindo, ficar falando coisas, acabou. Não aguento mais, acabou. Se ficar entrando na minha página, eu vou apagar os comentários, porque eu não sou essa pessoa. Eu não agredi ninguém. Eu nunca agredi ninguém na minha vida. Eu não vou na página de ninguém para falar mal de ninguém. Todo mundo que me conhece sabe quem eu sou, então acabou. Eu acredito que ele seja um profissional maravilhoso. Então, a produtora podia ter remanejado ele para um outro programa. Ele é tão maravilhoso que eu acredito que ele seja um profissional maravilhoso, bom, e ele podia ter sido remanejado. A página dele antigamente era fechada. Agora abriu. Aí agora as pessoas estão vindo falar comigo. E essa carta aberta que ninguém sabe que escreveu? E os redatores que ainda estão lá? São oito redatores. Ele foi o único que foi mandado embora? Então, assim, cadê? Que ninguém assinou. Cadê? Então, assim, está alguma coisa aí. Isso tem que ser explicado, sabe? Isso tem que ser esclarecido realmente. Isso tem que ser falado realmente, sabe? É muito fácil falar que foi a gente. Eu ia ficar calada realmente porque eu falei, gente, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que eu não fiz nada. Eu sei que eu não atingi ninguém. Eu sei que eu não mandei ninguém embora. Eu sei que eu não fiz nada. Só que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que isso mexe com a gente. Então, acabou. Acabou a conversa fiada. Ele é preto, eu sou preta. Ele veio de periferia, eu também vim. Eu suei muito para chegar onde eu cheguei. Eu trabalho muito para conseguir. Eu acordo cedo. Quem vê close e não vê corre. Então, acabou de vir na minha página ficar escrevendo conversa fiada. Acredito no trabalho dele. Ele é bom, maravilhoso. Mas a culpa não é minha. Pare de culpar. Ah, o elenco me odeia. É muito fácil falar que o elenco me odeia. Corre atrás e vai ver se o elenco odeia. Vai lá na produtora e pergunta. Por que eu não me remanejo para um outro setor? Por que eu não me boto em outro programa? Por que me mandou embora os outros ainda estão lá? Por que os redatores não assinaram? Eu, fulano de tal, fui maltratado. Por que ainda estão lá trabalhando com a gente? Gente, acabou. Não quero mais ninguém na minha página e não me tratando mal. Se ficou me tratando mal, vou bloquear e vou tirar mesmo. Entendeu? Não é obrigado a me amar. Beijo, vida que segue. Bom dia, vou continuar vivendo. Trabalhando de cabeça erguida. Como eu sempre fiz. Não devo nada a ninguém. Bom dia. Como deu, né, pra ver nesse vídeo da Cacau, ela diz aí, né, que os roteiros vinham sem nome. De quem teria escrito, né, esse roteiro. E o André Gabé resolveu desmentir a atriz. Ele também diz que um dos atores do elenco até fez piada com o nome dele, já que um dos roteiros era dele. Eu não vou dizer que esse é o último vídeo que eu faço sobre o assunto, porque conforme eu me senti incomodado, talvez eu faça outro. Os roteiros passaram aí para os atores sem o nome do roteirista, depois que o meu roteiro, que tinha o meu nome lá, Filho do Carnaval, o nome do roteiro, o Filho do Carnaval, foi rechaçado pela atriz que agora diz que sempre recebe roteiro sem nome. Eu estava presente na gravação desse roteiro e no dia da gravação, um dos atores, que eu não vou dizer o nome aqui, fez uma piada com o meu nome, porque ele me conhece. Já me conhecia previamente, nós somos amigos, colegas. Então ele fez uma piada com o meu nome. Ele não sabia que eu estava lá. Então, como é que essa piada foi feita? Ele é paranormal? Ele é médium? Ele recebeu um roteiro, ele intuiu, Nossa, esse aqui foi o André que escreveu? Foi esse o trabalho de mediunidade? Todas as denúncias de assédio moral são mentira e o que é verdade é que essa atriz está dizendo? Então, por que ela não mostra esses roteiros sem nome? Os roteiros antes do meu. Por quê? Porque realmente, depois de mim, os roteiros tiveram que ir para os atores sem nome. Porque foi uma tentativa da produção me proteger, porque sabia que meu trabalho era bom, mas eu estava sofrendo perseguição. Que isso sirva, pelo menos, para que ninguém que trabalha nos bastidores sofra esse tipo de constrangimento que eu estou tendo que sofrer agora. O Multishow afirma que está ouvindo aí, né, a equipe do Vai Que Cola para investigar aí, né, essas supostas ocorrências de assédio moral nos bastidores do programa. E essa não é a primeira vez, né, que rola polêmicas aí nos bastidores do Vai Que Cola. Já que em 2019, de acordo aí com o Léo Dias, né, eita, Léo Dias, a Samanta Chimutz, que interpreta a Jéssica, e também o Marcos Magela, que interpreta o Ferdinando, teriam protagonizado aí uma briga nos bastidores. O Magela, supostamente, teria jogado até um objeto em direção da Samanta, quase acertando a atriz. Já segundo informações aí do Jornal Extra, essa briga teria começado, supostamente, após uma provocação da atriz, e que os dois até teriam saído no tapa. E vale ressaltar aqui, né, que os dois negaram qualquer tipo aí de agressão física na época. Já em 2016, o nosso saudoso Paulo Gustavo, que morreu em 2021, né, teria se cansado aí dos ritmos de gravações do Vai Que Cola, de acordo aí com informações do site Notícias da TV. Na época, o ator até supostamente teria chegado atrasado em algumas gravações do programa, e teria dito em tom de deboche que não aguentava mais o Vai Que Cola. Na época, né, também a assessoria de imprensa do Paulo Gustavo negou esse comportamento do ator, e a saída dele, do Vai Que Cola, foi confirmada aí em novembro daquele ano, pra ele se dedicar aí, né, a um outro programa, mais ou menos parecido, que se chama A Vila. E você, o que achou dessa polêmica toda aí, com os roteiristas do Vai Que Cola, e também com os atores? Você assistiu esse programa? Nenhum outro ator resolveu se pronunciar, mas eu tô de olho, né, acompanhando se alguém mais comentar sobre esse assunto. E você, gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, e também não se esquece de se inscrever aqui no canal, pra você ficar sabendo de tudo que tá rolando no mundo da televisão, inclusive, né, as polêmicas. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho